Para agendar o envio de e-mail, vocês vão acessar, do lado do botão compartilhar, a opção programar a entrega de e-mail. No campo para, precisa informar os endereços de e-mail que você deseja enviar. Por padrão, vai ser enviado também para a conta proprietária do relatório. Prosseguindo, clicando na opção personalizar, eu vou colocar de título relatório das vendas. E como mensagem, olá, vírgula, segue relatório das vendas de ontem, ponto. Na sequência, em páginas, eu vou enviar apenas a página 1. Então, a página 2, eu vou desmarcar. Na sequência, precisamos definir a data de início dos envios. Eu vou colocar a partir do próximo dia. Hora do envio. Pode ser 8 horas da manhã. Repetir. Todos os dias da semana, segunda a sexta-feira. Esta opção que eu vou utilizar. Programar. Agora, pessoal, que vem um detalhe. Lembra que eu coloquei no e-mail que eu quero enviar as vendas de ontem. Então, se vocês estiverem trabalhando com o controle de período, seleciona o objeto controle de período. E em Setup, período padrão, precisa colocar também, de acordo com o e-mail que vocês definiram. Eu quero os dados das vendas de ontem. Então, seleciono esta opção. Aplicar. Vai ser enviado no e-mail um documento PDF com o painel que você definiu.